No Brasil, Martinelli devolveu para o Vinícius, com a tabela Martinelli bateu, gol! Martinelli é o nome da emoção, numa tabela incrível com o Vinícius, com a tabela de terra e paixão, olha Luiz Dias, foi para cima do Anderson Royal, Luiz Dias, trouxe para o pé direito que é o gol, tentou o chute, preparou para o Carrascal, Alisson! Uma defesa difícil! Seleção colombiana que jamais venceu a brasileira em jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, recuperação do Carrascal, Flames Rodrigues, para o Luiz Dias, jogada perigosíssima, Alisson! No Castelão, em Fortaleza completamente lotada, tem o Brasil de novo, grupo do Guimarães, olha o vídeo, olha o direito agora, Timão Santos, e agora seu juiz! O que é isso? É um caminho, é lance de cartão clássico! Bom, Andrés Matonte, com o jogo do Castelão de novo, aí Carrascal, Carrascal jogando de novo, mostrou, na direita, cruzamento, vai fechar o Machado, atrás, fechou o Luiz Dias, vai para cima do Muñoz, Martinelli trouxe por dentro do Rodrigo, tirou, bate o Rodrigo! Chamando o Martinelli, fora Brasil, para cima, aí Martinelli, confiança garoto, Martinelli, tocou para o Rodrigo, que corte do Rodrigo, corta as águas, a mala sobrou, Bruno Guimarães! O Martinelli que começou dessa vez, está atrás, Rodrigo, é insinuante, levou, costurou, tentou para o Martinelli, voltou para o Rodrigo, arruma, na direita para o Rafinha, traz para cá, e mata que é a bola! Verdade! É verdade, ele ainda cumpriu, vem o Brasil de novo, aí o Rodrigo, assumiu o comando, pula a bola da Rafinha! Antinente não tem nada a ver com a qualidade do Paulinho! Não, ele não é sobre quem entrou não, é sobre quem saiu! É isso aí, Luiz Dias, olha o Luiz Dias, incansável o Camisa 7, a jogada na direita, recebeu o Silvio Sterla, tentou o drible, bloqueia o cara aí para o Luiz Dias, ele bateu o Silvio! Luiz Dias, sentiu, ela continuou, aí o Luiz Dias, Córdoba, mais atrás do Castanho, Cortina no Rames, do lado esquerdo para o Borja, e vai fazer o levantamento! Gol! Da Colômbia! A pressão surte é feito! Também, nesses dois dias, na Grande Opomari, ele que é atacante, revelado pelo Grêmio. E Richard Rios, pela direita, vai ter mais uma estreia por tanto de PP. Rames Rodrigues levantou, olha o cara de novo, Luiz Dias! Gol! Da Colômbia! A Colômbia vira o jogo, de novo Luiz Dias! Ah!